Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um dos últimos da nossa incrível série de Spider-Man Esse jogão exclusivo de Playstation 4 da Insomniac com a Marvel muito bom, a gente passou pela história inteira Então se você tá chegando agora e tá bando com uma 100, um dos últimos, não perde o resto da série É só você clicar no link no topo da descrição que tem a playlist completa Clicando ali você consegue assistir do primeiro até agora e por volta dos últimos episódios Estamos hoje aqui, depois de muito caos no final ali Não, não, não aconteceu muita coisa, muita, muita, muita coisa Mas é aquilo que vocês já sabem, o YouTube tá ferrando com canais de games Principalmente quem zera jogos, então eu conto com o seu apoio, eu preciso muito dele Você vai ter aí pelo menos uma horinha de diversão, então desce um pouquinho o mouse, clica aí no gostei E deixa um comentário bem fofinho que me ajuda pra caramba Porque o YouTube entende isso como engajamento, e engajamento ajuda o canal Agora sem mais delongas, vamos para mais uma gameplay do Aranhoto Gameplay do Aranhoto que é oferecida pelo PatiFlix, não é mesmo? Porque afinal de contas, você quer ver os seus jogos favoritos sendo gerados da maneira mais épicamente épica possível Esse é o jeito do PatiFlix de fazer as paradas A gente faz uma maratonona do jogo aí, meu canal vira 100% isso Lembrando que ao final do jogo, quando chegar o fim da série, não percam Vai ter vídeo de review, vai ter vídeo mostrando segredo, easter egg, coisas do tipo, certo? Beleza, a gente tem que ir lá agora pra aquele pico ali Que já é uma das etapas finais do jogo Ah, coisas importantes Falta apenas um traje pra gente liberar todos os trajes do jogo, certo? Então a gente fez aí no último vídeo do HQ Clássica Temos aí esse traje agora boladíssimo Muitos trajes legais Mas a gente vai jogar com o traje do jogo mesmo Porque como eu tô perto do final Eu quero que a aparência toda do jogo se comunique bem, sabe? Tipo, a roupa dele com quem tá ali presente, tá? Então eu não quero muito fugir muito do foco do bagulho, não Então vamos embora pra mais uma porrada ali Ah, é gameplay, pensei que fosse que assim O que foi aquele? O que foi aquele? Você não tem ideia Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo Os peritos estão sofrendo pra analisar As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bafo do diabo Deve ter algum resíduo que eu possa rastrear Já achei Hum, achamos Beleza Atividades de ciência Temos que isolar aí a substância Hum, isso aqui ficou difícil, hein, mano Vamos lá, ó Ahn Tá, não tem muito de deletar Tem esse que deleta três barrinhas Então eu creio Que eu vou utilizar este daqui aqui Hum, e esse aqui? Parece que é o único jeito de funcionar Porque tem poucas de anulação Ahn, a gente precisa agora fazer dois e dois Ali não encaixa Aqui não encaixa Tá, ali no final tem várias Vamos ver O linha... tá Pior que tem poucas linhas pra diferenciar Isso dificulta bastante aqui o nosso processo Um deles com certeza é esse aqui Porque depois eu vou fazer linhas duplas naquele Já que estamos falando de linhas duplas Eu acho que esse aqui pode ser um que ajude a gente E esse aqui pode ser um que finaliza a brincadeira toda, certo? Agora, pra finalizar esse aqui Vai ser um pouquinho mais complicado Não, não vai ser não É bem simples É esse aqui e esse aqui Montamos Isolamos Vamos ver se a gente encontra um padrão nesse Maldito bafo do diabo Beleza, então descobrimos que é o que a gente tá procurando Hum, ok Algo me diz que é essa aqui O rastro de vapor sobe aquele prédio O rastro passa por esses prédios O rastro entra nesses vãos O que o outro tava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou um alçapão por aqui Uou, pulamos Isso aqui é a cutscene, não é não Nossa, que coisa fúnebre Caralho, eu acertei direitinho o rastro, na moral Tava Oh, é Oh, é Aí o Osborn Ah, mano, tá beleza, eu não tô afim de escutar o seu discursinho de ódio não O Otto tá procurando pontos fracos na tecnologia da Sable Bom e velho rino, meu segundo russo favorito Olha a armadura do rino, quem fez O Otto desenvolveu um corrosivo pra libertar o rino do traje Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso E o Otto levou só alguns dias Caraca, mano Mac Gargan Vulgo Scorpion Vulgo Louco Mac Doido Tem um áudio, vamos ver mais ou menos Eu não visto o Otto gravou mensagens pra equipe É raro eu admitir isso, Sr. Gargan Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa Você se envolveu com indivíduos exigentes Mas quando o serviço no reservatório estiver concluído Suas pendências financeiras também É, né Mano, lembra que ele falou do dinheiro? É, ele tem, ele chantageou cada um com cada pessoa com uma coisa, né Ele, mano, ele é uma mente do mal mesmo Mano Não esperava que ele era o grande vilão do bagulho Ah, aqui ó Luz negra, não é? Lâmpada é o V Hum, não deu certo Deve ter um jeito de acender aquela luz Beleza, a chama O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade Vulture, Electro, Rhino, Scorpion E ó, o Scorpion no meio Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp O que o Vulture tá fazendo na Times Square? O Electro vai desativar as usinas da Oscorp O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa O Scorpion deve tá tentando envenenar o reservatório da cidade Outra propriedade da Oscorp Beleza, tem mais coisa pra investigar aqui, será ou não? Talvez Ah, que isso O Lee tá atrás do antissouro do bafo do diabo Com uma coisa chamada Icarus? Icarus, é isso Pô, mas aí depois que abriu o negócio e falou comigo Eu já estaria longe dali, filho Ah Quero uma carona É tão bom trabalhar pra um homem como Octavius Tenho o plano B pro plano B Pitch, você tá bem? O que que foi? Olha, o Lee vai atrás do antissouro Temos que achar o laboratório do bafo do diabo antes dele Tô procurando agora Tô olhando todos os aparelhos da cidade Se o laboratório tiver registro, eu encontro Um binário, eu estou procurando o biótipo Tá bom, ah... 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 Voltei a seu! Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingirar os objetivos Como matar o Spider-Man Isso foi quase tudo, Electro Você cresceu muito na prisão, hein? Ai! Tá, calma Eu tenho uma estruturação Pô, a garota Vi, é com você Ei, Adrian, sou eu Spider-Man O que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas Nossa velha rixa, acaba hoje, inseto Vai acabar mesmo, trouxa Nossa, eu entendi tudo errado na relação Esse Spider-Man não para de brincar um segundo, né, mano? Ele tá incapacitado É a minha chance Spider-Man Eu vou quebrar você Peguei Peguei, trouxe Vou finalizar Incrível Que é possível Com o trabalho em equipe, né? O vigor da sua juventude A sabedoria da experiência É uma ótima combinação Ai 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 O transformador, calma Garoto A treta aqui tá foda Muito lento Eu errei? Ah, eu não errei não, mano Eu juro que a parteira era certa aqui O bolinha Será que era pra errar de propósito mesmo? Não, mano O jogo vai ter que... Caraca, que zoado Caraca, isso foi bem zoado Foda-se Tipo Sei lá Vai lá Consegue também Passar Aqui Passar a bolinha Na hora certa Opa 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 De novo, odeio ser pessimista Mas acho que vocês não estão avaliando a situação direita Pois só sorte muito lento Ai Falt him E esse é fácil. Ai! Ou não, Bobão. Parece? Finalizado. Parece, Bobão. Vamos, vamos. Ah, deu sorte demais agora, hein. Agora eu tô bom. Não vai fazer mais isso. O que houve? O Electro tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com essa cidade, me ajudaria a expor o Osmore como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente, precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norma manter o que ele merece. Eu odeio quando eles se juntam. Só preciso tomar um fôlego. Ah, que da hora aí. Vai amanhecer, né? Também. Baita treta. Pesadíssima. Dois bosses ao mesmo tempo derrotados. Que saiu da prisão, ainda tem o Lagarto e o Rhino. E tem o Otto ainda, né? O Octobus. Então, a gente já vai pegar ele também. Eu acho que agora vai dar uma aceleradinha. Vamos ver. Que oração. Ai, cara. A cidade ainda tá caótica, velho. Subi de nível, será? Vamos ver. Tem que atualizar, Yuri. Yuri, Ocho e Electro já foram. Faltam quatro. Juve. Reparei também que um terraço explodiu na Times Square. Por acaso, não teria relação, né? Você é muito detalhista. Era a base do Octavius. Ele tá usando os vilões pra derrubar a Oscar. O Vulture e o Electro iam atacar usinas. O Scorpion vai atacar o tratamento de água. Não sei do Rhino ainda, mas é algo na costa. Já é o suficiente pra começar. E você vai atrás do Scorpion? É. A cidade já tá no limite. Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando tiver algum progresso. É um bom plano. Beleza. Eu acho que eu liberei o último traje do jogo. Vamos ver se você tem moedas pra comprar. Eu liberei mesmo. E o último é o Traje Última Batalha. Ele também libera furo implacável, mas eu preciso de vinte fichas de crime que não está... Nossa, bonita, hein, mano. Uma jaquetona e tal. Bonito, bonito. Mas não é o plano, não. Traje Última Batalha. Os inimigos não podem bloquear ou interromper esses ataques, mesmo que tenham escudos. O que é bem legal. A gente consegue varar as paradas todas. Ainda sobraram três pontinhos. Eu queria muito liberar esse aqui, mas eu acho que eu não vou ter XP suficiente. Tá, mas acho que eu vou fazer isso aqui mesmo. Comprar esse, depois eu junto mais três pontos e compro esse. Se tudo der certo, vai dar bom. Vou manter... O pessoal dos telhados tem que parar de dar em mim, velho. Bonito último traje, hein, mano. Vou falar com o Miles. E aí, Mitch, você tá bem? Era isso que eu ia te perguntar. Eu tô bem, mas você e a May estão no meio disso. Estamos ocupados, mas as pessoas precisam de ajuda. Eu prefiro fazer alguma coisa do que ficar esperando alguém resolver, sabe? É, eu ouvi dizer. Só toma cuidado pra se proteger. Máscara e luvas. Descansa de tempo em tempo. Isso vale em dobro pra May. Ninguém consegue fazer aquela mulher de santa. Ali é um reservatório. Faz nem sinal do escorpião. Melhor ver mais de perto. Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde eu estaria? Atrás de você! Eu acabaria com isso agora. Mas o Octavius está pagando e ele quer te torturar. O que eu respeito. Droga! O que ele injetou em mim? Caralho, cabeça de teia. 2018 você ainda tá com dor de cabeça com veneno, mano? Ai meu Deus. Isso é um mar de veneno? Não pode ser. Não pode ser real. Deve ser um veneno. Mas não posso. Eu tenho que ir mais pra cima. E analisar o que ele injetou em mim. Ah! Que processo! Ai! Tá legal. Veneno ruim. Não queria saber disso. Ah! Todo chão tá veneno. Por causa que eu tô loucão. Bom! Devo ficar seguro por um minuto. Tenho que analisar a neurotoxina pra poder criar um antídoto. Ah! Boa! Pelo menos eu ainda sou inteligente, né? Scorpion fez umas melhorias. Um... Calma. Naquela direita ali tem esse e esse. Não, tem três ali no meio. Tá. Esse aqui eu acho que é aqui. E cancela esses dois. Esse daqui eu acho que é aqui. Aqui. Não. Trolei. Ah, não. Porque esse aqui pode ter três. Beleza. Então pode ser assim. Não. Pode ser assim. Ok. Falta o último que é esse. E este. Beleza. Vamos ver qual que é o veneno. Mistura de baiocistina. Ovatoxina A. Meu cérebro vai criar pesadelos que meu corpo vai achar que são reais. Puta. Preciso criar um antídoto rápido. Primeiro eu preciso de um esteroide natural. Extrato de planta e clipe da alba deve servir. Tem desculpa da ESU aqui perto. Espero que esteja a época. Ai. Ah, o mapa tá legal. Veneno ruim. Eu devia saber disso. Eu tô usando os movimentos errados. Eu tô... Eu tô nervoso. Tô com medo de cair e tô caindo de burro. Porque não é difícil não cair aqui não. Ai, que merda Isso, meu planta Isso são só as alucinações Você aguenta isso Doutor? O que você parece? Como antes da interface neural alterar a minha mente Tinha obsessões sempre Mas a interface permitiu que elas me tomem Tenho que consertar isso Consertar você De algum jeito Ah Sempre tentando abraçar Mesmo quando Nem sei dizer Esse seu otimismo Me mantendo motivado Olha que luta alba ali Meu Deus, velho O que está acontecendo? Está muito Far Cry isso É, velho Tá Tá Mas Preciso de uma antitoxina Para fazer um antídoto permanente Uma das estações de pesquisa Do Harry Estava desenvolvendo uma atropina sintética Eu tenho que ir lá rápido Meu Deus do céu Ai O pânico está se espalhando Pelo seu corpo Scorpion Como você conseguiu esse número? Sempre pergunto as coisas Interessantes Não é como eu estou te ligando Isso E eu estou te ligando Talvez Sejam só os gritos desesperados Do seu cérebro morrendo Real ou não Quando eu curar esse penino Vou atrás de você, Mac Ah, sério, mano Pensei que eu não ia alcançar E tive que mandar a redinha Nossa Eu não tinha morrido Acho que nenhum episódio Entra, sério Só nesse aqui Eu morri quatro vezes já Mentira Quatro não Duas Mas ainda assim Foi bem frustrante Acho que eu tinha morrido um Ah, não Acho que eu morri só uma vez Off recording Ai, que saco Eu tenho que fazer tudo de novo Uma das estações de pesquisa do Harry Estava desenvolvendo Mato apenas sintética Eu tenho que ir lá rápido Valeu, cérebro Como está, Spider? O pânico está se espalhando Pelo seu corpo Scorpion? Como você conseguiu esse número? Sempre pergunto as coisas Interessantes Não é como eu estou te ligando E sim, se eu estou te ligando Talvez Talvez Sejam só os gritos desesperados Do seu cérebro morrendo Real ou não Poder curar esse veneno Vou atrás de você, Mac Grandes palavras do insetinho Que gritam e pensam Ilusões Ah, que raiva Estou tenso, mano De novo De novo não Eita, nós Tarde demais Tarde demais Assim como foi tarde demais Para me ajudar Você não é assim, doutor Claro que estou Meu lado As partes Estão deprimidas Mas você ajudou Me libertar das amarras Me desculpa Eu vou dar um jeito de te ajudar Eu juro Pare de se iludir Você não ajuda ninguém O veneno não está em você Você é um veneno Todos que você toca Sofrem Para de fugir de mim Me deixa deitar Não quero nada Não vai matar de novo, né? Ele não grudou, velho Deu o comando e ele não grudou Eu estou bem bravo com isso O jogo me matou de novo Você é um fracasso Na vida E no amor Na carreira Você só causa dor Não, para Eu não vou desistir de você Por favor, conversa com mim Eu posso te ajudar Para você me tratar como os outros Me prendendo Me sufocando Minha genialidade Vai brilhar por si só Eu te vi, Peter Fazendo anotações Roubando ideias Ali A atropina Beleza Peguei a arma Agora é só preparar o antigo Ainda entre nós E quase curados Desculpa estragar os seus planos Ai, Deus Nem esquenta Cuidado Surpresa Guardada Para você A gente se vê Logo Logo Tá embaçado, mano Pensei que agora Se eu cair Eu morro Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Eu estou muito tenso Você deve perceber Você deve perceber Eu estou com cara de tenso Mordendo a boca Vamos, Peter Reage, garoto Acho que não Ah Me Quero roubar a minha genialidade Tudo que acontece agora É culpa sua Escorpião Você é real Espera um pouco Eu vou te mostrar Isso me deu abertura Outra alucinação Pelo menos a versão imaginária Era frágil Não vai ser tão fácil Claro que vai Agora eu sei que você é um veneno Tentando me distrair Manda ver Manda ver Onde já foi? Você é um lixo Você sempre vai ser só um lixo Eu não posso deixar a cabeça Cheguei Ai Um mundo Seria melhor Só mais alguns Eu não consigo ficar de pé Aquele é o equipamento Que eu preciso Mano Que chefe bizarro Velho Acho que deu certo Onde foi parar o meu traje Acho que a descontaminação Foi longe demais Esse Quer ver que esse era o traje bloqueado Esse provavelmente era o último traje Era bloqueado Quer ver Ah, não é ainda Tava aí todo peladão Deixa eu ver se aqui Tá tudo acabado mesmo Naquela hora que eu vim Eu já finalizei tudo Vamos só ir embora Então Ai meu Deus Você jogou muito bom Jogou muito bom Você não espera um vilão desse Velho Do nada Você tá lá Muito louco Envenenado E viajando por dimensões E jogando Nossa que mal Onde está Ainda Minha cabeça ainda está bagunçada Eu tenho que me livrar Do que o seu poder Deceberno no meu corpo Antes de encarar Os outros vilões Vamos lá A hora para patrulhar Beleza Não resisto Aqui na central Como estão as coisas A FIU OU 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 Ai meu deus do céu, toda hora eu faço isso. Parei, agora tem que pegar as caixas da Seymour, vamos lá. A montanha dessa louca e violenta acabou oficialmente, ponto. E aí, MJ, posso te fazer uma pergunta de cumulético meio espinuda? Como podemos desistir de um amigo? Nossa, bitch, tá falando do alto? Tá tão óbvio assim, é? Tá, mas é compreensível. Cara, meu lado generoso e idealista diria nunca. Porque um verdadeiro amigo tá sempre te apoiando, mesmo quando as pessoas se perdem. Mas isso que o Otto fez, eu não sei, bitch. Cabe a você decidir se o Otto que teve os que conheciam ainda existe ou não. Se é que já existiu. Tá bom, tá bom. Valeu, MJ, agora eu tenho que processar tudo isso, eu acho. Qualquer coisa me liga, bitch, tô aqui pra você. Foi fofo. Mas eu acho que já não dá mais pra chamar ele de amigo não, Spider, essa é a real. A coisa já tá até insuficiente. Mais um crime. Vamos lá, resolver mais um crime. Porque eu preciso liberar e pra isso eu preciso patrulhar um pouco, né? Tem que fazer um combo de 20 e ainda jogar 5 objetos nele. Tá bom, vamos seguir atrás dos cofos. Combo de 20 e feito. Ai. Acho que dá pra passar rapidinho, meu peço. Tira, deixa eu de mim. Ah, vamos resolver isso aqui, vai. Você vai, MJ. Olha. Os objetivos roubando comida dos necessitados. Boa. Isso faz a gente perder a fé na humanidade. Beleza. Deixa eu ver se eu realmente não liberei o último traje, né? Tá bloqueado ainda, não sei porquê. Preciso de 20 fichas de crime pra liberar esse traje de última batalha. Vai ser legal, será que é isso aí? Mas pra isso eu preciso continuar resolvendo essas coisas. Mas agora eu vou resolver esse objetivo aqui. Boa. A gente agora tem que ficar o tempo inteiro se balançando e desviando de tiro, tá ligado? Desde que os caras dominaram os telhados. Centro-Festa agora, somos Peter, podemos relaxar temporariamente. Uff, a coisa tá tensa, mano. A cidade tá tremendo na base. Até o Miles voltar, a melhor coisa a fazer é manter todo mundo alimentado. Ah, Peter, que bom te ver. Como você tá? Saudável? Eu tô bem. E como vai você, May? Bem, mas ocupada. Ah, me deixa. Epa, lá. Estou bem. May, você não me falou uma vez sobre aceitar que eu sou humano como todo mundo? Você e o Ben. Mestre sem virar minhas palavras contra mim. Eu tô bem, Peter. Só um pouco cansada. Cadê o Miles? Ele não pode ajudar? Ah, sim. Ele foi buscar suprimentos médicos do centro de apoio. É incrível como a gente acaba com os antibióticos. Tá bom. Põe os pés pra cima um pouco. Eu vou organizar o descarregamento e falar com o Miles. Combinado? Combinado. Me dê uma chance de cuidar da minha ferida no Orgulho Parker. Vai, Miles, atende. Não faça eu me preocupar com você e com a May. Até parece que ia ser fácil. Como é que um bando de presidiários fez isso? Parece que passou um trator explosivo aqui. Não posso desistir. O Festa precisa dos antibióticos. Ouviu o barulho que a cabeça dele fez quando o grandão bateu nele? Che, eu ouvi isso. Tenho que distrair ele. Se hackear, funciona. Talvez eu consiga hackear aquilo. Pedro quebrado. Mas nada de antibióticos. Tenho que continuar procurando. Beleza, beleza. Já vai. Ei, quem tá aí? Caralho, pisei no vidro de novo, véi. Esses caras. Eu não tenho as informações. Acredite. Eu não tenho as informações agora. Revira, Mestor. É só passar as informações que ele passa. Parece que temos aqui. Parece um trabalhão. Deixe que... É, cara. Outra tenda de suprimentos. Hits de emergência, mas nada de antibióticos. Ai, meu Deus do céu. Tem que estar por aqui. Ah, caramba. Acho que... Tarei escorrer a gente. Tenho que evitar aquele sniper. Como que eu vou evitar o sniper, mano? Tá, pera. Acho que eu posso fazer barulho aqui. Nossa, moleque. Eu não vi que tinha vidro no chão. Quase me lasquei. Ainda bem que o Miles é ligeiro, mano. Mais suprimentos. Vai, caixa. Seja certa. Amoxicilina. Uf. Perfeito. A rino. Aquele cara é bem grande. Ei! A rino. Achei o trator explosivo. Não, não. Hora de horários que se entrega. Agora! E as casal. Cavalheiros. Peço perdão. Meu colega é... Deselegante. Ele não entende a fina arte da persuasão. Para! Eu não precisava ver isso O que foi isso? Bem-vindo, agora Acho que ele não me viu Meu Deus do céu Quem estiver aqui apareça Não tenho tempo pra isso Aquele túnel Talvez eu possa passar por baixo Saia, pequeno Tá se divertindo com as nuvens agora? Eu vou... Saia, e eu prometo Por favor, não me beijam, não me beijam Não me beijam Eu fui esmagado pelo Rhino Ok Que tensão Não me beijam Eu não me beijam Vou dar o fora Quem estiver aqui apareça Não tenho tempo pra isso Aqui no túnel Tá se divertindo com as nuvens agora? Eu vou... Faga E eu prometo Veja E eu nombreira Olha o que eu sou Não vai mais Não vai mais Não vai mais Não vai mais E eu mesmo Viva Não tá claro pra onde eu tenho aqui Aquele lugar que ele tá quebrando tá deixando umas caixas no chão Que eu tô com medo de esbarrar nelas Acho que ele não me viu Vou dar o fora da vida Quem estiver aqui apareça Não tenho tempo pra isso Estão se divertindo com as lutas agora? Aia e eu Por favor, não me beija, não me beija Ele vai dar volta, né? Ele vai pra trás agora Eu não tô achando a saída Não, o buraco aquele ali é o que ele pisou Eu dei a volta Não, não, não Não, 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 não Ué, mano Ah, tá por aqui Deir, tava nadando na cara Ué É, gente Tá muito estranho isso aqui Ah, meio que aparece o comando, né? Beleza, mais uma tentativa Quebrou as caixas Choque Ok Ah, meio quebrou as caixas Ah, mano Olha aqui, ó Oh, meu Deus do céu Que burro, velho Não, não, não O único jeito de avançar Você testa minha paciência. Eu fico nervoso. Saia agora. Espera. Não preciso disso. Ah, mano. Eu antecipei uma parte que eu não devia, velho. Eu achei um bug no jogo. Ah, olha aí. Espera aí. Você está? Eita, porra. Tá, eu tenho que sair daqui. Você está? Ele tem que liberar a abertura. Aparece! Boa Lascou, velho Eu tenho que avisar a Mei que eu peguei isso Me larga Só passa a carteira Socorro Aí, deixa ele em paz Errou feio, garoto Não pode abusar das pessoas assim Que? Assim? Beleza Quadris retos Que presidiário meia boca Você quer provar? Estamos bem próximos da reta final, creio eu Muito bom Muito, muito, muito bom Falta dois grandes inimigos e o doutor Ah não, faltam três grandes inimigos É Ótimo trabalho Miles Fica perto do processo Tempo de nos esperarem, podem invadir o abrigo É, já tô na sua frente Se acontecer mais alguma coisa aqui, eu te aviso Ótimo, valeu Miles Eu tenho fé Eu tenho fé Um episódio do Cabeça de Teia Do melhor amigo da vizinhança Mais um episódio de Spider-Man Se você gostou, não esquece de deixar o seu like E também Bom, acho que é a última Rápido, só que talvez poder zerar o jogo mesmo Agora que eu vou só preparar para assustar Quer assistir o próximo? O link está no top da descrição da playlist Meus queridos, tamo junto Um beijo do Pativão Até a próxima E... Tchau!